Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui mais um recheio de doce de leite. É um recheio, eu já mostrei aqui, né, um recheio de doce de leite, só que o que eu mostrei, gente, é cremoso pra ser usado aí pra comer de colher, né, pra usar em trufas, cones, bolo de pote. Dessa vez eu vou mostrar um recheio pra vocês prensarem o bolo, sabe os bolos decorados, os bolos bonitos de festa? Sim, o recheio de doce de leite, porque não dá pra usar o doce de leite puro, tá gente? Gente, mesmo ele sendo pastoso e tudo mais, não dá pra usar puro, ele não vai estruturar muito bem no bolo, vai acabar estufando. Principalmente se for com frutas, não é mesmo? Vou mostrar aqui pra vocês uma receita bem simples e bem rapidinha de fazer, olha, vocês vão amar! Vamos começar o vídeo? Vem comigo! Oi, gente! Vou mostrar pra vocês aqui mais um recheio, dessa vez, gente, de doce de leite pra bolos. Já mostrei aí um recheio de doce de leite maravilhoso aqui no canal, que eu vou deixar aqui o link aqui em cima. O recheio que eu deixei é pra você usar em trufas, bolo de pote, que é um recheio mais cremoso pra você comer com colher. Dessa vez eu vou mostrar o que você vai usar pra prensar aí os seus bolos, tá? Eu vou fazer um recheio que dá pra bolinho de dois quilos, mas você pode aí ou diminuir ou triplicar a receita, tá bom? Vamos lá! Eu vou usar, gente, o creme culinário, deixa eu só mostrar aqui pra vocês. Esse aqui, ó, é da Orolac, eu vou testar ele hoje, tá? Não tenho certeza se ele é tão bom, mas eu amo creme culinário, tá, gente? Já falei aqui pra vocês, eu vou usar o creme culinário e o doce de leite eu vou usar o Áurea, tá? Se vocês quiserem aí cozinhar a caixinha de creme de leite, de creme de leite, de leite condensado no caso, né? E fazer o seu doce de leite também pode. Eu não gosto, tá? Eu prefiro já comprar esse doce de leite que é maravilhoso também, tá bom? Eu vou colocar na minha panela já, direto mesmo, essa aqui já tá até aberta, eu vou colocar 700 gramas de doce de leite. Esse pote aqui, gente, ele vem com 950, tá? Quase um quilo, é muito bom. Aí eu vou colocar aqui 700 gramas na minha panela. Já vou pesar aqui direto mostrando pra vocês, né? Pra não precisar aí sujar um monte de vazio. E como eu tava com um pouquinho de pressa e tal, eu vou fazer o recheio aqui porque eu já vou prestar o bolo, né? Pra uma cliente que pediu. Ela pediu doce de leite com abacaxi. Nossa, gente, é uma combinação maravilhosa, né? Aí eu resolvi gravar aqui pra vocês. Já está aqui os 700 gramas de doce de leite. Agora eu vou colocar, gente, 300 gramas de creme culinário, tá? Tá lá a minha balança, né? E vou colocar aqui direto mesmo. Gente, ele tem uma textura maravilhosa. Aí assim, minha gente, faça aí uma base, tá? Ah, Lídia, eu preciso de um bolinho só de um quilo. Então faça metade do creme, tá bom? O creme culinário, se não der aí uma diferença, dividir por dois em questão aí do recheio, não tem problema, tá? Agora eu vou dar uma homogenizada. Aqui tá tudo em temperatura ambiente, tá? Eu vou homogenizar aqui e levar ao fogo. Como eu disse, esse recheio aqui é pra um bolinho de dois quilos, né? Pode ser que sobra um pouquinho, porque eu já ensinei pra vocês aqui, na verdade, no Instagram, né? Tem um... se vocês não viram, vai lá no meu Instagram. Lá na minha bio, eu fiz uma live um dia, mas eu deixei salva lá, tá? É... mostrando pra cada tamanho de bolo a quantidade de recheio que você vai usar nas camadas, o que você tem que fazer, tá bom? E não altera o sabor do doce de leite. Gente, aqui fica bem macio, maravilhoso. Agora eu vou cozinhar e depois eu mostro pra vocês aqui a textura. O ponto é o mesmo aí de qualquer recheio, tá? É o ponto normal pra recheio aí. Eu vou cozinhar e já mostro pra vocês. Olha, gente, tá cozido aqui. Olha que creme lindo, ó. Tá vendo? Ele fica no ponto mesmo de recheio, quando tá ali formando aqueles vulcãozinhos, sabe? Descolando da panela e formando os vulcãozinhos e caindo assim, ó. Agora eu vou deixar amornar, né? Vou prensar o bolo. Como eu já falei pra vocês, eu vou prensar com abacaxi. Já mostrei também aqui no canal como que eu faço com recheio de abacaxi, né? É... ele picadinho e tal. E aí depois, quando tiver no bolo, já antes de eu decorar o bolo, eu mostro pra vocês como ficou, né? Como ele fica bonito ali, prensado no bolo, tá bom? Quero aproveitar, pedir pra vocês, deixa o joinha aí se você tá gostando desse vídeo. Se inscreva no canal também, ativa o sininho e já dê uma olhada aí nos meus outros vídeos, gente. Aqui no meu canal tem várias receitas. Tem recheios, tem massas de bolo. Você pode, olha, se inspirar aí na confeitaria completa. Tem docinhos também. Assista aí, você vai amar. Veja todo o meu conteúdo. E já quero aproveitar também, me siga nas redes sociais. Lá no Instagram, todo dia eu tô postando stories. Posto fotos também aqui dos meus trabalhos. Uma rotina bem divertida. Eu faço reels, é muito legal, gente. Me acompanha lá pra vocês verem. No Facebook eu tenho um grupo, colegas da Cozinha da Lidy, que eu sempre tô pedindo pras colegas colocarem lá a inspiração de bolos, perguntas, né? Pra um ajudar a outra. A gente sempre tá interagindo. Participe lá. Clique no link que vai tá aqui na inscrição. Peça pra participar que eu vou aprovar vocês. Tá bom? Vamos continuar o vídeo. E aqui está, gente. Olha, o bolinho prensado com recheio. Olha que lindo. Essa massa também eu já deixei aqui no canal, tá? Vou deixar o link aqui pra vocês. Mas olha só esse recheio, gente. Ele dá com abacaxi, né? Como eu falei pra vocês. É de abacaxi com doce de leite. Olha, fica assim, ó. Maravilhoso. É um bolinho retangular. Pra dois quilos, tá? Agora eu vou decorar ele, mas pensa num recheio saboroso. E ele fica bem macio e firme ao mesmo tempo. Olha, no bolo. Tá vendo? Que lindo. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Ah, e antes que me pergunte do prato, gente. Me pergunte aí nos comentários que eu conto pra vocês aí as pérolas dos meus pratos, viu? O que que aconteceu pro prato tá assim, tá bom? Um grande beijo, gente. Obrigada por ter assistido o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o joinha se não deixou. Se inscreva no canal também, pra não perder aí nenhum vídeo que eu postar. Também ativa o sininho, tá? Pra você ser avisado quando eu colocar. Muito obrigada. Um grande beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau.